Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, um privilégio receber todas e todos vocês no nosso Líder S.A. No programa de hoje eu entrevisto César Souza, o presidente do Grupo Empreenda. César é também um dos mais admirados consultores e palestrantes da América Latina. É membro investidor do BR Angels e de conselhos de administração de diversas empresas e ONGs. Souza é o autor de diversos best-sellers. Dentre eles, você é do tamanho dos seus sonhos, com mais de 250 mil exemplares vendidos. Seja o líder que o momento exige. Clientividade, a arte de falar, a linguagem do cliente. Descubra o craque que há em você, em qual autoria, em Maurício Barros. E o super lançamento, o jeito de ser, Magalu. Totalizando, César empacou a venda de aproximadamente meio milhão de cópias de suas obras. Ele também foi considerado um dos 200 Global Leaders for Tomorrow, um dos 200 líderes globais do amanhã, pelo Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. E é um dos maiores pensadores em gestão de pessoas do mundo, segundo a Você RH. É também um dos nossos colunistas do Líder S.A. no portal sbtinterior.com. César Souza, seja muito bem-vindo agora ao programa Líder S.A. Ricardo, é um prazer todo meu, uma alegria também recíproca. Estou muito feliz de estar aqui com você e muito grato por ter a oportunidade de estar podendo me dirigir aqui a essa audiência fantástica do SBT. Para nós começarmos esse papo, vamos de novidade. Acabou de sair do forno um super livro, O Jeito de Ser, Magalu. Conta para a gente um pouco da história, como surgiu a ideia de escrever esse seu novo lançamento. Foi um convite da editora Roco que eu recebi. Eles estavam com a ideia de produzir uma série de livros, casos do Brasil que dá certo. Até uma expressão, me lembrei muito de você quando ele me fez esse convite, pelo telefone. Quando ele falou casos do Brasil que dá certo, a primeira coisa que me ocorreu na cabeça, Ricardo Quarenga, eu digo, eu já ouvi isso antes, ele já fez essa pergunta antes. Realmente, de contar não a história da empresa, mas de contar quais são os diferenciais, quais são os fatores-chave. Mas a primeira que eu gostaria que você fizesse, ele me disse, era sobre o Magalu. O Magalu realmente é um caso icônico, é um caso de sucesso. Eu sei que você conhece a Luísa Helena, conhece também o Fred, mas conhece um pouco também a empresa e tem acompanhado muito isso. É um caso de sucesso. Existe uma curiosidade enorme no mercado, entre as pessoas, para entender, não a história do Magalu, mas entender por que Magalu é Magalu. Por que Magazine Luiza começou pequena, lá em Franca, no interior de São Paulo, começou com a modesta loja e se transformou na maior varejista do Brasil, uma das maiores do mundo e da América Latina. E é um ícone, realmente é uma fonte de inspiração muito grande para o empreendedor. Então, eu me encorajei e achei fantástico aquilo e fiz o meu dever de casa. E o livro acabou de sair contando cinco fatores, que são os fatores-chave, que explicam o sucesso do Magalu. Um desses fatores que você até fala no livro, mas você, como um dos maiores especialistas do Brasil em sucessão, inclusive uma das especialidades sua e da equipe, da empreenda, falou a respeito disso e muitas pessoas não sabem que o Magazine Luiza é um case de sucesso em sucessão. Quer dizer, hoje a Luiza à frente como presidente do conselho e o Fred como presidente executivo no dia a dia da empresa. Quais são os segredos, César, de uma sucessão saudável para que a empresa se torne ainda mais rentável e longeva? Eu acho que, primeiro, é uma pessoa que se envolveu muito na história da empresa, que é o próprio Fred. Estou falando dessa sucessão mais recente, que conhecia o negócio, que estudou, que se preparou. Não só ele, como também o Fabrício, que era o outro potencial candidato. Então, entre eles, eles foram formando um time muito interessante, muito competente e muito ajustado e adequado para um novo momento. Esse novo momento digital que a empresa passou, que o mundo passou a viver, que o varejo passou a viver. Esse novo momento multicanal, que o cliente hoje é multicanal. Então, isso foi muito importante. Foi aquele momento certo de fazer a sucessão com as pessoas certas, que vieram ocupar posições, com a mentalidade ajustada para o momento. Se você lembra que eu tenho um livro chamado Seja o Líder que o Momento Exige, eu acho que o Fred, o Fabrício e toda a equipe que está lá hoje são os líderes que o momento exige. Que o momento exige. São líderes que o momento exige. Esse momento novo, tecnológico, digital, multicanalidade, esse momento em que o cliente passou a ter uma relevância e protagonismo muito grande na vida das empresas. Então, esse foi um lado importante, ou seja, foram as pessoas certas no lugar certo, no momento certo. O momento foi muito importante. E a outra coisa é o seguinte, eu sempre digo que no processo de sucessão para ser bem-sucedido é importante não apenas formar o sucessor ou identificar o sucessor correto, mas é também o sucedido estar preparado e o sucedido ter um papel relevante. E, no caso, foi o que aconteceu. A Luísa Helena, não só preparada, como ela foi promotora desse processo, da sucessão, mas ela também, tanto ela quanto o Marcelo, passaram a ter também um papel de relevância. Quer dizer, o sucedido não se trata só de suceder, tirou um, colocou o outro. Isso é tudo um processo muito harmônico, muito bem estruturado. E eu acho que a chave do sucesso Magalhães foi ser a pessoa certa no momento certo, no lugar certo, no caso do Fred e de toda a equipe que ele está liderando, como também no caso da Luísa e do Marcelo, os sucedidos também com papel relevante na continuidade da empresa. Quero falar agora de César Souza, esse consultor tão reconhecido no país. Você criou um conceito, né, César? Inclusive a palavra clientividade, quer dizer, ter o cliente no centro de tudo. E isso eu acho que é muito relevante para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora, porque é um conceito que se aplica desde um pequeno negócio, até um negócio individual, até uma grande corporação. Conta para a gente o que significa, de fato, na prática, ter o cliente no centro de tudo. Clientividade, no fundo, é isso, é colocar o cliente no centro de tudo. A clientividade é a gente aprender a respirar cliente. A clientividade é buscar soluções para o cliente, não apenas um excelente atendimento e relacionamento, mas também aquilo que eu falo do solucionamento, que é bastante importante. E é buscar realmente aquilo, identificar aquilo que o cliente de fato valoriza. Daí procurar levar soluções para o seu cliente, aquilo que o cliente realmente valoriza. Então, eu fiquei muito feliz também, ao fazer minha pesquisa e aprofundar no trabalho sobre o Magalu, de ver essa prática constante, forte, intensa e disseminada, não é só a Luísa. A Luísa tem uma coisa natural para o cliente. Desde que eu conheço a Luísa há bastante tempo, desde acho que 2002, 2003, que eu ouvi dela coisas fantásticas sobre o cliente. Chamo o cliente até de freguês, chamava o cliente lá atrás de freguês. Ela tem essa relação muito forte com os clientes, ela valoriza muito. Ela sabe que o cliente é a razão de ser de qualquer negócio. Então, acho que passou isso muito bem para a nova geração, para o Marcelo, que também para o Fred e a turma que estão lá hoje no comando da empresa, os dirigentes da empresa. Mas não é só no topo, não é só lá na diretoria. Quer dizer, a gente encontra isso disseminado de uma forma orgânica, praticado em todos os níveis dentro do Magalu. Quando você entra em uma loja Magalu, como eu fiz, já entrei várias vezes, como cliente, eu como cliente, sempre fiquei muito feliz de ver o grau de relacionamento e de atenção que aquelas pessoas dentro da loja têm pelo cliente quando entra dentro de uma loja daquela. E atualmente também no e-commerce, no digital e assim por diante. Ou seja, para mim, essa prática Magalu do cliente, de colocar o cliente no centro, é nota 10. Então, eu estou muito feliz, como criador do Conselho da Clientividade, que eu vejo o cliente no centro de tudo, que é a prática do Magalu, como um exemplo que eu possa dar. Quando a pessoa me pergunta, dê um exemplo de clientividade assim, nota 10. Para mim, a primeira topa firmagem, o que me ocorre à cabeça, chama-se Magalu. E eu quero parabenizá-los por essa excelência no relacionamento com os clientes. Eu também deixo aqui os meus parabéns. Eu também sou suspeito para falar da Luísa, porque enquanto empresário, sou um fã. Enquanto apresentador de TV, ela se tornou a minha madrinha. Toda a minha estreia ou reestreia do programa sempre foi com ela. César, eu estava relendo o teu livro, Você é do Tamanho dos Seus Sonhos, esse baita de um best-seller. Vendeu mais de 250 mil cópias. Reli recentemente e vi uma frase que, pela quarta leitura que fiz, ela me chamou a atenção, que diz o seguinte, evite as armadilhas do sucesso. Nós sempre falamos muito das armadilhas do fracasso, eu gostei da tua expressão. Quais são essas armadilhas, César? Olha, o sucesso, às vezes, é o maior inimigo do sucesso. Porque as pessoas, às vezes, quando começam a ter sucesso, começam a não prestar atenção em certos detalhes, começam a ficar arrogantes, começam a achar que já sabem de tudo, começam a achar que sempre foi assim, isso sempre deu certo, e aí deixa de aprender com o dia a dia, na sua lead diária dentro da empresa. Então, as armadilhas do sucesso, para mim, são algumas dessas, são algumas atitudes que as pessoas têm. De arrogância, de achar que já sabe tudo, de não querer arriscar, de não querer tentar coisas novas, de não querer inovar. Essa é a sua armadilha do sucesso. Eu sempre digo, o sucesso, às vezes, é o maior inimigo do próprio sucesso. Então, quando você fracassa, você luta para superar aquela dificuldade, e a superação vem e você acaba tendo um sucesso. Agora, quando você tem sucesso constante, às vezes, alguns acabam se acomodando com esse sucesso constante, acabam ficando com um repertório único, acabam entrando em uma zona de conforto, acabam acreditando, se achando mais do que o que na realidade são, e acabam, em algum momento, essa conta chega. Então, a armadilha do sucesso é nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter... Eu ouvi muitas vezes de alguns empresários uma expressão que era assim, do cume soar um caminho para baixo. Quando a gente sobe, 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 chega no cume, soar um caminho para baixo. Se você não tiver cuidado... E, às vezes, é muito mais difícil você se manter no topo de um negócio do que você galgar uma posição de sucesso. E aí, tanto na carreira de uma pessoa quanto o sucesso de uma empresa. Claro que é uma luta, às vezes, você ir para um outro patamar, você ter sucesso, você subir na carreira, e assim por diante. Mas, uma vez atingindo um certo patamar, às vezes, é muito mais difícil você se manter naquele patamar, porque é onde problemas ou situações inesperadas, indesejadas, às vezes, ocorrem. Então, a armadilha do sucesso é esse, é quando a gente se descuida. Eu acho que a gente tem que ser eternamente, ter uma dose de insatisfação sempre, de melhoria contínua. Eu sempre tenho como lema da minha vida, eu sempre procuro, nas pessoas com as quais eu faço mentoria, nas organizações com as quais eu trabalho, eu sempre procuro dizer o seguinte, olha, hoje tem que ser melhor do que ontem, e amanhã tem que ser melhor do que hoje. Então, a gente tem que estar sempre se superando. É como se fosse uma Olimpíada. Uma Olimpíada, você vê, de quatro em quatro anos, alguém bate um recorde. E, às vezes, a pessoa bate o seu próprio recorde. Então, nós temos que bater o nosso recorde sempre, quer seja dentro de uma empresa, quer seja como executivo, quer seja na nossa própria carreira, quer seja lidando com as pessoas da nossa família, educando nossos filhos, sendo um cidadão ou cidadã. Nós temos que estar sempre nos superando, sempre. Hoje tem que ser melhor do que ontem, e amanhã tem que ser melhor do que hoje. Eu acho que isso é um lema muito importante, essa melhoria contínua, para a gente evitar essa armadilha do sucesso. A gente não pode ficar imebriado pelo sucesso. Quando a gente tem sucesso, sabe o que é que eu imagino? Para mim, o que ocorre é o seguinte, cada vez que eu tenho sucesso em alguma coisa, aumenta a minha responsabilidade. Se eu tenho sucesso, aumentou a minha responsabilidade. Perante outras pessoas, perante meus clientes, perante minha família, perante quem seja, o sucesso não pode servir para nos amortecer, ou para a gente achar que já está lá, e relaxar. O sucesso, a gente tem que estar sempre, aquilo que eu digo, é uma insatisfação positiva. Uma vez eu fiz uma brincadeira, Ricardo, que eu vou contar para você, eu estava fazendo uma palestra, e eu disse, olha, na minha empresa, eu sempre, eu tenho uma, eu tenho um comprimido que eu sempre dou, as pessoas trabalham comigo, que eu peço para tomar todo dia de manhã, que chama-se insatisfatina. Eu tenho uma enzima, que eu gosto de ser, no café da manhã, quando você vier trabalhar na minha empresa, é tome uma dose de insatisfatina. Ou seja, chegue insatisfeito com alguma coisa, para você fazer alguma coisa diferente. Porque no dia que você está muito satisfeito, está muito tranquilo, está muito quieto, nesse momento você começa a ter, a perder o jogo. E aí, se você tomar uma insatisfatina, e ainda assim, tiver ao longo do dia, assim, muito acomodado, tome uma insatisfatina plus. Eu vou mandar um laboratório fazer a insatisfatina plus. Então, eu recomendo aqui, metafórico que eu estou usando para todos, eu acho que todos nós temos que tomar uma dose de insatisfatina diária, e se tiver muito acomodado, uma dose de insatisfatina plus. Ou seja, o mundo é movido a sonhos, você falou aí no livro dos sonhos, o mundo é movido a sonhos, e os sonhos são de pessoas que estão sempre buscando o melhor, fazer alguma coisa, se superar sempre, nunca se acomodar com aquilo que conquistou. E cada vez que você conquista uma vitória, meu recado é o seguinte, a responsabilidade aumenta. Eu quero falar um pouquinho do BR Angels antes da nossa última pergunta, o nosso tempo já está quase estourando, mas eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua atividade, enquanto membro do BR Angels, o nosso amigo Orlando Sintra, o que vocês têm feito de novo, a sua atuação dentro do BR Angels, tem muita novidade lá, e esse universo de startups sempre é fascinante, não é, César? Isso é até uma dose da minha insatisfatina, entendeu? Quando eu decidi entrar no BR Angels, quer dizer, eu tenho uma vida profissional bastante realizada, cheia de coisas que eu me orgulho bastante, que são bastante positivas, com o mundo mais tradicional das empresas, com as empresas mais estabelecidas, com empresas grandes, multinacionais, empresas grandes, familiares, e assim por diante. E aí eu senti, há três anos atrás, que esse mundo estava mudando bastante, que um novo componente estava entrando, que é esse mundo das startups. E aí foi quando eu conheci o Orlando, num evento lá na Praia do Forte, depois aqui em São Paulo, nos encontramos, e ele falou que estava constituindo o BR Angels, e me convidou para fazer parte do BR Angels, que é um grupo de associado, é uma associação de fins não lucrativos, mas não é uma ONG, é uma associação de fins não lucrativos, que é uma associação que busca agregar profissionais, executivos, pessoas do C-level, do nível de executivo, de presidentes, de diretores, de membros de conselho, etc., de empreendedores, para investirem, como pessoas físicas, em startups. Então, eu achei aquilo fascinante, vai ser aqui uma oportunidade de conviver com esse mundo novo das startups. E quem sabe, César, você pode ser um construtor de uma ponte entre os negócios tradicionais, as empresas já mais estabelecidas, e esses negócios novos, que são as empresas. O que eu sempre vi é o seguinte, muitas empresas mais estabelecidas, e tradicionais, elas não sabem muito como conviver com startups. E também as startups, às vezes, precisam das empresas já estabelecidas para vender seus produtos, vender seus serviços, para crescer e assim por diante, e elas não sabem se aproximar muito dessas empresas maiores. Então, eu disse, olha, eu conheço esses dois mundos, eu posso ser uma ponte entre esses dois mundos, o mundo das empresas estabelecidas e o mundo das empresas que virão e que serão o futuro. e entrei de cabeça, corpo e alma, neste assunto, muito feliz. Hoje, o BR Angels tem 12 investidas, já posso até dizer que serão 15, que já tem três, estão numa reta final. Já analisamos mais de mil startups, atualmente entram cerca de 300, 400 startups por mês no pipeline do BR Angels, só algumas são selecionadas para irem para uma plenária para serem avaliadas, mas já temos, vamos dizer, 15 startups, devemos chegar no fim do ano com cerca de 20 startups, tem 160 executivos de altíssimo nível. Então, a convivência também que eu tenho muito grande com esse pessoal de grandes empresas também, é um networking fantástico, e esse networking desses jovens, desses novos empreendedores das startups, quer dizer, eu estou muito feliz porque eu estou vivendo em dois mundos, eu estou vivendo em Marte e em Vênus ao mesmo tempo. Então, se disser assim, a empresa tradicional é de Marte, a empresa nova, startup é de Vênus, são dois planetas, eu vivo nos dois planetas, eu vivo com um pé em cada planeta, mais do que o investimento financeiro que eu estou fazendo, é uma remuneração do oxigênio, de aprendizado, nos dois lados, essa convivência para mim tem sido de uma riqueza extraordinária. César, chegou o momento da pergunta que você comentou no começo da entrevista, vou fazer a você. Para César Souza, presidente do Grupo Empreenda, qual o Brasil que dá certo, César? Olha, o Brasil que dá certo, Ricardo, é o Brasil da convergência, é o Brasil da tolerância, é o Brasil da diversidade, é o Brasil da inclusão, é o Brasil da cidadania, é o Brasil da inovação. Então, essas, eu diria assim, são as palavras que me ocorrem à cabeça, o Brasil que dá certo é quando a gente tem que ser inovador, tem que buscar diversidade, inclusão, convergência, respeito ao meio ambiente, respeito às pessoas, respeito à opinião dos outros, então, eu acho que esse é o Brasil que dá certo. Maravilhosa a tua mensagem. César, muito obrigado por esse papo, uma alegria estar aqui mais uma vez com você, agradeço muito em meu nome, em nome do Líder S.A. Ricardo, é um prazer enorme, uma alegria, parabéns aí pelo sucesso que o programa está tendo, e eu desejo de coração, porque o seu programa também faz parte do Brasil que dá certo. Eu estou muito feliz em saber que a audiência do Líder S.A. vem crescendo semana a semana. Obrigado a todas, e todos vocês, e até o próximo programa. Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil.